Eu sei se tá sendo atacado por Metal B. Aonde? Não! Metal B é agressivo. Ah não, é... O que? Eu agressivo aonde? O que é minha prof que tinha ido pra guerra? Já morreu tudo, com certeza. Aliás, Metal... Caso, sério? Quais são as condições de vitória que você vai se impor lá na série de... Provavelmente... É... Dominação mesmo. Caramba! A dominação é a coisa mais empolgante que existe. A coisa mais entediante que existe, porque é muito básico. É, eu também acho, é muito longo, tipo, é muito demorado. Mas depende, se até lá... O diplomático não vai ser, cultural eu não tô focando. O diplomático... Vai ser uma diplomação ou então... É... Ciência. Ciência. Ciência é uma boa. Pronto, Ciência, pelo amor de Deus. Por favor. Acho que Ciência é mais chato. É, eu acho, dominação e... Estupidamente entediante. Ciência. 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 O que é... Básico demais. É só você fazer bocado por causa de tropa. Rezar pra seu ouro não zerar. E... Parte pra cima. Não, volta aqui. Ô, louco mano, esse bambiro veio com... Veio com tropa. Tá tentando vir com tropa. É diferente. Bem diferente. Ah não, mas peraí. Calma, calma. Vocês... Coloca aqui. Você vem pra cá. Faz mudos de pedra no terminal. Lá tá só... As madeirões. Não. Que recuar. Era só pra atacar. Não precisa recuar. Dambas. Tem mais aqui. Volta, volta. Bate, bate. Mata. Um pouco da base do metal que eu vi já é muito. Saudade do Mandrake no meio do jogo. Vou tankar todo mundo. Eita, ó. Eslagera. Aquela tropa lá já é. Se você tá desistindo é só tropa mesmo. Cadê? Que tropa? Tô achando que já acabou tudo. Tinha de cavalaria na verdade. Não, essa tropa sua é chata contra a minha cavalaria que eu tô usando aqui. É? É. É. Tô dando umas laguras. Que isso? Que que é esse gente? 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 Ué, mano. Boa maldade. Tá vacilão. Trapar tudo aqui também. Não passa mais em mim. Ah, eu vou fazer algumas. Ah, o bom é que eu tô focando lá em cima. E acabou a minha madeira. Cumpra. Tá barata. Tá barata. Certo. Como que acaba madeira, mano? Esse mapa é só madeira, velho. Não tem mais nada nesse mapa. É, porque meus aldeus morreram de câncer. Certeza. Bicho. Eu só sumiu. Certeza que não foi Aids? Certeza o quê? Mandar uns 20 pra cá pegar madeira? Acho que resolve. Mas por enquanto eu vou comprar um pouquinho. Dessa barata. Ah, os tributos são de graça. Como eu sumi? Oi? Hum, deixa eu pegar aí. Poxa, o limite tá embaçado. Ah, acabou aqui, né? Tá. Ah, não. Ele não veio por cima. Eu fiz mó defesa embaixo. Quem tá te atacando? Quem? Eu não sou, não. Ô, louco, mano. O que essa unidade tá fazendo aí, velho? Pois é, né, Metal? O que essa unidade tá fazendo aqui? Não foi eu que mandei. Ele deve ter seguido um... Fui eu não, hein? Ó, não sei quem foi. Aham. Ô, Metal, dá um ligue na composição da Tiesca aqui já pra preparar seu counter, que barato é ser louco. Muito malandrinho esse menino, Metal. A Tiesca é amarela, é. É, aqui em cima. Eu não achei ela ainda não. Onde é que ela tá? Alguém cobrindo de guerra? Eu estou com medo. Eu gostaria de saber como ele entrou aqui, porque tem muralha em tudo quanto é lado. Tem um lugar do muro que tá quebrado, ó. O alvo do muro. Não, embaixo eu já refiz tudo. Bom, pelo menos era pra ter feito. Bom, deixa eu ligar todo o completo. Eu também já tripei tudo. O meu da esquerda tá quase pronto o muro completo, mas não tem pedra mais. Fiz de pedra. Tô fazendo uns bestinhos aqui, né? A pedra tá muito cara. Só quero dizer isso, a pedra tá muito cara. 157 ouro por... Por 100 pedra? Ô, Mandraka, valeu pela muralha. Que muralha? Ai, meu Deus. Mandraka construiu a muralha aqui, que era justamente onde eu ia construir. Aquela ali bem com o seu império? É, então ele vai vir por cima. Muito obrigado, Metal. Ok. Já delatou onde é que vai vir. Agora é só se preparar pra passar. É que... Se guardar, quanto melhor as coisas. Eu vou deixar a metade de cada lado, velho. Quero nem saber. É, se você focar só de um lado, ele vai perceber que fica só daquele lado e vai correr por cima. Eu acho que deu pra dar um estrago aqui. Não. Vou deixar tudo dividir, né? Matisse? Sim, pô. Best take. Ah, sem vida dela eu perco... Dos meninos. Não, eu não. Não. Esse menino tava muito vacilão, né? Me descarta. Já foi vindo? Não, pô. Tô aqui. Pô, agradeço pela... Ah, que louquim, então. Ah, eu não sei que agradecer por nada não as muralhas. Eita, eu não perdi nada não, minha internet. É uma boa saúde. O que é mano eu faço? Universidade. Universidade não peça pra nada, hein? Que? Universidade? Pra quê? Universidade é boa. Que isso, mano? Pelo menos eu gostei que fiz a minha universidade, libero balística, libero um grande interesse. Melhorar a muralha. Melhorar a muralha e as torres. Agora que eu vi, melhorar a muralha para a muralha fortificada. Vou correr porque eu gosto mais rápido do tempo. Ah, eu já tô fazendo duas universidades aqui, mano. Nada não. O ruim da universidade é que eu achei os negócios um pouco caros alguns. Já fez tudo do ferreiro, Vi? Já, faz tempo. Nossa, é mesmo, eu tenho que ocupar minhas coisas do ferreiro. Também esqueci de muita coisa aí. Muita coisa não, de ficar revendo que tinha que dar para o pai e tal. Tem um campo de arqueiro aqui parado no meio do nada, como assim? Ouro. Ouro insuficiente, cara. Tem um campo de arqueiro. 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 Só eu que tenho cinco mil de ouro guardado. Vou aumentar um pouquinho, mano. Não. Bambirã é o cofre. Só que eu tô com medo de gastar tudo. É o Iron Bank lá do The New Thrones. Bom, deixa eu comprar um... Não, mano. Suas tropas é muito burra, velho. Comprar um pouquinho de comigo e de um pouquinho de ouro. Sua foto. Recursos, eu vou falar assim das minhas tropas. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Tá bom, velho. Tá falando assim. Vou atacar você só ficar visto. Tá bom, então, né? Tá tipo eu. Fui tentar me defender do Mandrake, ele só me atacou. Só procura a defesa. E vai acabar com a minha cataporte de prova. Mano, esses corotos sem noção ficar atacando a gente, velho. Se liga. Tá com cavalo. Então para, né? Ah, quero montar, né? O que é esse genitor? O que é esse genitor? O que é esse genitor? Não tinha embalagem. É. É uma tropa arqueira, parece. Qual é a da muralha que joga pedra? Fossos mortais. Muralha que joga pedra? Muralha não, a... Torre. Ah, não importa, não? É uma pesquisa que você faz com o Paela, eu acho. Que isso? Eu acho. E eu tava esquecendo de fazer a torre. Muita, a torre tá gigantona. É, então. Famos alto. Torre bonita. Eu fico imaginando o Igor e o Nick e o Kaz, e acho que eu tô com vontade de jogar aí. Mano, eu quero só ver uma metral entrar aqui. Tá tipo, duas muralhas. Torre e Trabuco, Torre e Trabuco. Torre e Trabuco. É uma boa, Capitão. Como assim? Torre e Trabuco. Obrigado. Não, duas muralhas? Aí, ó. Tá lindo. O tempo que eu tenho servido é muito legal, né? Tá duas muralhas. A primeira é de madeira. Aham. É, vem aqui. Eu tô vendo. Ué. Vamo na próxima era. Tô vendo errado. Merton já me destruiu ou não? Já. Já. Nossa, o bambino ainda tava na era dos castelos, coitado. Tava. Eu gostei do uso no passado. O que é isso? Ô Nibu. Eu aceito o desafio. Bicho. Chamou pro x1. Chamou pro x1. Chamou pro penta. Nossa, tem umas pesquisas da torre aqui. Eu não topei, mano. Eu quero entrar na era imperial pra ver essas pesquisas de torre aí. Sei lá. Só pra ver mesmo. Sei lá, eu nunca sobrevi a era imperial pra ver como é que é as unidades delas. Mas o Drac me matou antes de eu testar o outro. Senhor velho. Eu não fiz nada não. Não, ele me matou na era dos castelos. Ainda tô ficando familiar. Não sei nem pra que que eu tô fazendo. Pô, mas o ERIG é barato. Barato é level, Nibu. Não é penado não. Leva dois dias pra baixar, tá louco? Não. Não. Só dois gigas, se eu não me engano. Pelo menos eu baixei meia horinha. O ERIG é pequeno. E tem um amarelinho fazendo parede aqui do meu lado. O EGBT também? O EGBT não vivo, amigo. Jesus, tem um amarelo. Tem um bonete, velho. Tem uma coisa muito foda aqui do meu lado. Putz, acabou minhas fazendas e não vi. Tem que voltar pra... Alguém me fala quem que é o amarelo, hein? A Chisca. Por aí. Vamos ver que a gente tá comendo a Chisca ali. Ô, louco. Ô, louco. Tipo, ela tem umas torres muito fortes aqui do meu lado. Eu acho que ela vai travar meu recurso de madeira. Eu vou chorar muito sobre a gente. Eu não quero voltar a relembrar o tempo de que eu precisei e ficar esperando matar a outra civilização pra eu poder... Eu não quero voltar a esse tempo. Eu embolei a IA pra ele poder pegar outro. Esses paladinos são muito fortes, cara. Eu tô roubando tudo. Com os monjas. Eu tenho que chegar no taero logo. Eu tô perdido demais. Mas já cheguei. Por dois centavos eu não compro pro jogo de quarenta e oito centavos. Sacanagem. Química? Oh, química. Ah, odeio quando minhas fazendas ficam exaulidas. É minha única fonte de comida. Então, cuida dela direito a ação de fazendeiro inútil. Tem pesquisa da era do castelo ainda. Eu só tenho que treinar o meu Civilization pra poder ganhar dos três depois, né? Algum outro jogo. O que é do metal aqui? O metal viciado? Oh, louco. Eu sou... Vamos se dizer, sem o player. Eita, como assim? Ah, aumentou a visão da minha cidade. Nossa, eu acho muito que o Sir Bambi tá descobrindo o jogo. Aria de como metal. Vou fazer a cabeça do metal como a aria de. Falou. Isso é um desafio, hein? Não. Aquele ali que tava bravo com metal, acho que ele faria isso mesmo, né? Só quero comprar comida, mas a comida tá muito caro. Tá muito caro. É. Tá muito caro. Sim, cara. O feijão, principalmente. Verdade. Torre Bombarda? Ó, acho que isso vai ser bom. Acho que isso vai ser bom. Só acho. Eu tô achando, não vi. Pela fotinha, eu já penso o que é. É a torre que vai sair da jaula. Da jaula. Nossa, 30 mil de ouro pra comprar um espião. Eu tenho um pouco de cavalo, mas tá bom. Aria Tidser, Conabrus... Canhão! Canhão? Isso pode ser bom. Meu ouro nunca mais vai acabar, né? Eu tenho ouro pra cacete ainda. Não se iluda. É verdade. É que você não tá fazendo tropa, daí não acaba, né? Não, eu tô mandando fazer tropa. Eu tenho 200 de capacidade de tropa. Show o que você precisa. Mano, toda hora eu tô encontrando umas ovelhas aí, pode. Mas acabou a minha comida, pra compensar. Acabou a minha comida. Acho que eu tô bem defendido de todos os lados. Eu não defendi nenhum lado. Eu já defendi de todos os lados? Putz, mas eu ver que esse de baixo é ruim de defender, porque é muito apertadinho. Não, mas tipo, não tem como eu fazer muita defesa. Mas não tem como eu fazer muito ataque. Esse é o que você tem que pensar aí. Como assim, maravilha? Como assim, maravilha? Não sei se eu vou fazer isso não. Mas interessante. A potinha, pelo menos, é bem bonita. E não, eu não sei. A gente tá frio. Uma pessoa que está descobrindo o jogo. Legal. Vamos então. Você não vai ganhar aí não? Cadê o... Cadê o... Cadê o... O Rod falou que ia tancar todo mundo. Cadê ele? É que eu tô preparando, é porque ele tá muito longe de mim. Ah, eu tô com medo. Há, eu vou ganhar uns 5, 4. Precisa de de mais comida. Ah, aqui agora vai. Pode me ganhar comida. Eu quero comida! Nossa ... Pra vender madeira, tá só 17 ouro Madeira cara, hein? Quer dizer barato? Com certeza que tá podre. Pile! Comprar comida. É o que eu tenho pra comer de comida. E acabou meu uso. Cara, esses aqueirinhos dos britão tem um alcance do caramba, né? Então sabe se os cavalos estão me atacando e eu sei pra onde você tá vindo, né? Ah, não. O cara não fez trabalho. Eu tô com medo da Tiesa aqui, que tá com umas coisas. Sabe de nada, não sei. Bom, deixa eu. Só fazer um mini ataque aqui pra ter certo. Ué, Metal Porra já tá com ela. Não, Void, vai embora. Ué, Tiesa. Como assim o Void tá aqui? Ô galera, ataca o Metal Porra aqui. Como assim o Void tá me atacando? Ué, só o bobeio ali, cara. De nada. Então vem, não vem pro meu lado que o Void tá com masquinha das tropas. Que isso? Tô vendo aí. Bora lá, chega... Nossa, cadê os bichos? Nossa, ele tem bastante até ali, né? O que mais tem ali é trabalhador. Ô mano, o Mr. Vini fez um trem muito doido aqui. Tá vendo, é fácil de dizer, Mr. Vini. Deixa eu puxar a segunda parte das minhas tropas. Deixa eu pegar os Mondes aqui que eu curti esses cavalos do Bambira. Como assim, Mondes? Vou lamentar o seu carinha tá morrendo aí. Ahn? Nossa, tá a segunda guerra aqui. Será que seus aldeões tá morrendo, né? Trabuco? Como assim? Gente, que eu vou fazer tanta agressividade por mim. Ele acha que eu não tô vendo ali embaixo. Eu sou um simples jogador normal. Tô zoado. Eu tô fazendo um troco pra um prazer. Eu molinho podia ter atacado minhas tropas. Se eu tô falando que vocês, meu microfone tá mutado. Jogante. Jesus, tô com medo desse Trabuco. Eu acho que eu tô com medo desse Trabuco do Void. O Void vai me matar. Eu vou defender a cidade aqui, mano. Se vocês atacassem o Void, ele não iria proteger a cidade dele. Que ninguém tá com ele. Tem um metal ali pra guardar. Não, agora eu tô sendo atacado por ele. Obrigado, vida. Eu te digo. E aí, metal. Cadê seus Trabuco, velho? Tá funcionando? Ih, desafiou, hein, metal. Servir? Por favor, vocês puderem me ajudar? Ou não? Tá muito ocupado, hein? Ou não. Não, né? Tá meio difícil. Não pode, não. Nem um pouco. Eu só vi os Trabucão ali do lado. Destruindo sozinho. É, então se eu puder se atacar ali pro lado, eu agradeço. Ah, tô sendo atacado pelo Void. Meu quartel vai ser destruído tudo agora. Nossa, falta casas, cara. Ainda não tô no limite. Ah, morre. Deixa eu criar um canhão aqui, ó. Acho que vai ser tudo. É, legal. E os bichinhos estão indo andando igual doido. Eles demoram demais a respiração. Escondem os comandos. Tá, tá muito, muito lento esse negócio. Nossa, que isso, metal. Poxa, e como é que os meus tão morrendo os seus, não? Eu tô vendo um monte de Trabuco ali do metal. Desmonte e volta, vocês atacam aqui. É... Nossa, eu já tô. Tô me perdendo aqui. Já era. E aí, metal, não vai atacar por cima, não. Tô esperando aqui. Mano, é muito lag pra eu lidar. Sim. Pode mesmo. Não dá pra eu atacar direito. Eu só consigo controlar uma frente. Três conquistas. Muito bem que dá pra eu conseguir se eu vender um pouquinho de coisa. Cadê, cadê, cadê? Não, não é comprar, é vender. Vende madeira. É pouco ouro, mas já dá pra sobreviver. Oxe, já acabou meus cavalos? Ô, louco. Legal, aí eu vendi toda madeira. Então vamos parar de fazer coisa de noob e vamos fazer mais coisa de treinamento. Eita, que isso, pra ter tanto agressividade. Tô com um negocinho só, tipo, treinando devagarinho, assim, uma... Uma suave. Já era. Já era eu. Já era eu. Ah, mas não tem como, eu vou perder. Eu também. O Void já me cuidou de mim. E a Tiesca, eu quero fazer ela morrer. É culpa da Tiesca. E esse estrabuca aí, metal? Não. Não, e esse estrabucão do Void que destruiu o Inocentos? O Inocentos do Inocentos da Ed... Morreu. Agora ele atacou em cima. Agora sim, metal. Nossa, o trafico é forte, hein? Pra quebrar a construção é bom pra caramba. Eu tava decepcionado com você. É uma boa unidade pra quebrar os... Porque é o seguinte, lá embaixo como era muito apertado e tava muito lag, eu dava um comando, aí dava outro, ele não registrava o primeiro e tava voltando minhas Battlegrounds. Sim, não foi nada. Mas parece que os Trabucos não tem muita vida também. Não, não pode deixar a gente, sei lá, nele. É. Tipo, o Mr. Vim tá atacando os Trabucos em vez de atacar... 7 mil tropas ali em cima. Não, e ele tá atacando o Trabucos numa unidade porque... Tá apertado ali. Tá apertado. Não dá mais. Aí. Que louco. Ele veio pra cima. Ganhei conquistas de perder sem edifícios. Caraca. Não, eu ganhei a de perder 500. No último jogo. Então, né galera. Ó, aqui tá difícil. Nossa, o Void tá gigantesco ali embaixo. Meu Deus. Eu nem tô vendo mais a Bárbara aqui, tipo... Só tô vendo um castelão ali. Meu Deus. Pra que tanto... Pra que tudo isso? Agora vai ser Void contra Metal ou os dois ganha-se? Ô, louco. Eu pensei que já tinha acabado as tropas dele, mano. As vezes acabou, né? Tem mais. Não, as tropas do Metal. Acabou sim. Tô vendo aqui que acabou. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada nas tropas do Metal. Então, né? Agora não é hora de trovar. Muito obrigado. Vai lá defender. Até onde eu vi, o Metal não tem mais tropa não. Até onde eu vi. Ele tem aqui na minha base, mano. Bom dia, Mr. Vinic. Se não vai você. É. Mas na base dele... Ah, não. Aí é sacanagem. O Void. A amizade, Void. Não, depois dele me pegar inteira... Se o Bombeiro morreu, eu nem vi, velho. Não, perdi. Já era. Não tem tempo. Não sei nem pra avisar. Cadê o resto da base, Mr. Vinic? Só tem isso na minha base. Vi. A base dele não tava tão grande. Nem a base. Você vê, né? Ele não tava amigo, ah, não sei o quê. Não, do Metal... Eu não falei uma nada, não. Não sei. Juntando a do Metal e do Void, tem um quarto do mapa inteiro. Perfeito. Só falta eu. A Tiesca também já foi? Ah, é que é isso. Por que que tu acha que o Void chegou em ti? Eu também não. Eu também não. Eu não vi nem que a Tiesca, nem que o Sir Bambiro tinha morrido, velho. Ele foi indo em fileirinha, sabe? Foi eu, o Sir Bambiro. Ele foi tudo. Nesse mapa a gente foi brigado, né? Porque ele é todo fechado, né? Eu prefiro morrer com honra. Enfim. Aeeeee. Aeeeee. Nossa, olha a base do Metal, mano. Muito grande. Boa. Tem um jeito do Poid chegar com o Tiesca antes mesmo. Nossa, a do Void velho, a do Void gigante. Nossa, é nóis. Parar a agravação. Stop. Tchau, tchau.